Fala galera, beleza? Sou eu Pedro 720K e bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim mostrar mais uma moto que eu comprei, dessa vez é uma moto diferente, dessa vez é uma motocicleta, como vocês podem ver, olha só, e ela é um pouco mais pequena, como vocês podem ver. Ela é dessa marca aqui, não sei se a câmera vai focar, é dessa marca aqui, deixa eu ler aqui, Hale, 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 Dain, desculpa, mas não sei ler, Davison, Hale Davison, acho que é assim que se fala, tem outra aqui embaixo que eu não sei ler, deixa eu ver. Se a câmera focar, né, não foca, deixa quieto, né, como vocês podem ver, é uma moto muito linda até, muito bonita a moto, não acham? Né, é da Myiston, como vocês podem ver, e é bonita, gente, é bonita, né, uma motocicleta, essa motocicleta aqui, mas então, gente, esse foi o vídeo, muito obrigado por terem assistido, aquele abraço, falou-se, fui, deixe seu like, comente, ok? Tchau!